Posso chamar o item de número 25, processo número 48500-001678-2941, alteração da súmula número 11 de 2009 referente ao cancelamento no âmbito administrativo da cobrança da diferença de consumo por procedimento irregular, previsto no artigo 72 da resolução ANEL 456 de 2000, nos casos de revisão de faturamento motivados por irregularidade, respaldando-se apenas na ausência de lacres e ou queda de consumo. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Eu vou contar um pouco da história de maneira bem resumida. Esse processo surgiu de uma divergência dentro daquela comissão que avaliava processo associado à reclamação de consumidores. E a divergência era da SRC, o superintendente antigo, com o resto da comissão, em que depois de aprovada a súmula, ele entendia que do jeito que estava seria um incentivo à fraude, visto que, como era antes, bastava verificar que o lacres estava rompido e o consumidor ficava sujeito a todas as devoluções cabíveis. Pela súmula, não basta isso. Tem que romper e comprovar, seja através de histórico e de certo, que houve a fraude, que o consumidor consumiu sem pagar. Isso é a súmula. Eu já coloquei esse processo na pauta, no mínimo, duas vezes. E na última vez, que foi dia 27 de 3, estou no item 10 do relatório, a Abrade, o representante da Abrade, aqui da tribuna, disse que teria alguns argumentos novos para me fazer mudar de opinião. Passaram sete meses e não surgiram esses argumentos novos, por isso eu estou colocando, novamente, na pauta. É um resumo do relatório. Procuradoria. Examinou essa questão no parecer 43, 2011, e chegou à conclusão de que não há nenhum fundamento, aliás, 2012, para a alteração desse parecer. Aliás, a nossa norma organizacional número 23, que trata de enunciados, diz que o enunciado de súmula pode ser revisado e coloca aqui as alternativas. Quando a proposta caracteriza a necessidade de adequação do texto do enunciado às novas diretrizes aprovadas pela diretoria, o que não aconteceu, não teve nenhuma decisão da diretoria em contraponto com o enunciado, ou a alteração não modifica o sentido da decisão, mas venha complementar ou esclarecer o voto do enunciado, é justamente o contrário, a proposta de alteração do enunciado muda completamente a condição que tem sido feita até agora, por isso a procuradoria se manifesta pela desnecessidade de alteração do enunciado e pela manutenção da súmula da forma como está. Ok. No voto, eu cito esse parecer da procuradoria, foi por nós solicitado, com o qual concordo, e, portanto, vou passar direto para o dispositivo. Aliás, se mais à frente, depois de uma série de decisões, nós se constatar que estávamos errados, aí é essa sequência de eventos que vai nos fazer mudar a súmula, mas não dessa maneira. Diante do exposto, do que conta do processo 48.500.16.78.200.41, voto pela não alteração do texto da súmula 11 de 2009. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também volto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu não alterar o texto da súmula 11 de 2009. Próximo item.